Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, aonde você estiver, em que tempo você estiver, se você chegou aqui no nosso vídeo se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe para que esse perfume de Jesus se espalhe por esse universo todo, eu quero ler aqui um texto que está no Evangelho de João capítulo 14 versículos de 21 a 23, e ele diz assim Todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado do meu Pai e eu também o amarei, e nós viremos para ele e faremos nele morada olha só a loucura, olha a loucura da palavra de Deus, o que é que está dizendo aqui aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que me ama será amado do meu Pai e eu também o amarei, e nós viremos para ele e faremos nele morada Jesus está dizendo que há uma possibilidade de Deus habitar em nós, e Deus viver em nós Ele diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e que o Espírito Santo está em nós, Deus está aqui, Ele vive em nós o Espírito Santo faz morada no coração de todo aquele que crê, que anda segundo a boa vontade de Deus que anda segundo o pensamento e a influência de Jesus Cristo na vida amando, perdoando, acolhendo, não é? sendo sal da terra e luz do mundo você já leu sobre Estevão, o primeiro mártir da história da cristandade diz a palavra que Estevão era cheio do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo mas ele foi odiado naquele momento por aqueles homens que pegaram em pedras e começaram a apedrejá-lo, não é? e diz a palavra que ele ficando, ficou cheio do Espírito Santo e viu os céus abertos e Jesus se levantando do trono para recebê-lo em seus braços olha que visão maravilhosa que epifania no último momento da sua vida é isso que eu vejo os céus abertos e Jesus vindo me buscar e aqueles homens enfurecidos ainda mais com essas palavras o apedrejaram até ele morrer mas antes de morrer ele ainda diz assim igual Jesus fez, né? não lhes imputes pai, não lhes imputes este pecado sabe? não lhes imputes este pecado então Estevão viu Jesus se levantando no reino para recebê-lo em cima em glória e ele cheio do Espírito Santo transbordando do Espírito Santo embora levando pedradas na iminência de morrer a qualquer momento estaria como de fato morreu mas ele sabia para onde ia ele sabia que Deus o amava com amor eterno assim como ama todo e qualquer um que nele crê com esse amor eterno, não é? ali em Atos 2 quando acontece o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne a palavra de Deus diz no livro de Atos capítulo 2 que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo que houve um um vento forte impetuoso encheu a casa onde eles estavam e eles falaram em outras línguas aliás foram repartidas sobre os apóstolos umas coisas como línguas de fogo umas labareiras de fogo não sei como é esse negócio desceram sobre cada um dos apóstolos e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar ousadamente a palavra e aqueles as pessoas que estavam em Jerusalém de todo lugar cada um com seu próprio idioma os ouviam na sua própria língua eles falarem das grandezas de Deus portanto houve uma tradução simultânea o lugar tremeu em outra situação o lugar tremeu lá em Atos 4 o lugar tremeu com a presença do Espírito Santo essas epifanias epifania é isso quando Deus se mostra assim de uma forma milagrosa miraculosa sabe essa experiência pessoal com Deus essa relação com Jesus Cristo essa relação íntima com Jesus nosso Senhor e ele diz pedi e dar-se-vos-á buscar e encontrarei batei e a porta abre-se-vos-á Jesus diz também que assim como um pai se um filho pedir um pão ele não vai dar uma pedra nem uma serpente ele diz quanto mais o vosso pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo aqueles que o pedirem o que é que Jesus está dizendo peçam o Espírito Santo experimente essa experiência pessoal com Deus sabe pedi e dar-se-vos-á portanto eu conclamo você a orar assim olha vem Espírito Santo pai eu te peço Espírito Santo sabe vem cantar-me com a tua flagrância com a tua influência vem visitar-me e mostra-te a mim Espírito Santo mostra-te a mim aqui em Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 3 verso 13 diz que Jesus saiu da Galiléia e foi até o Jordão para ser batizado por João Batista não é? e assim que Jesus foi batizado que saiu das águas é houve um fenômeno extraordinário ali estava o filho ali tinha acabado de ser batizado desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo e uma voz do céu disse este é o meu filho amado em quem eu me compraso este é meu filho amado em quem eu tenho grande alegria portanto essa experiência que Jesus teve não é só de Jesus essa experiência pode ser sua sabe se você pedir a Deus que venha sobre você o Espírito Santo ali no episódio da transfiguração ali naquele episódio da transfiguração também ouviu-se aqueles três discípulos que foram com ele subir o monte viram Jesus com Moisés Elias e eles ficaram atordoados e caíram temerosos e a voz do céu diz olha este é meu filho amado a ele ouvir a ele ouvir é ele todas as coisas se condensam nele ele achava hermenêutico para entender tanto a lei como os profetas ou tudo qualquer coisa que você quiser na vida porque Jesus é o Deus que se fez carne ali naquela naquela cresceu naquela cidade de Nazaré sabe mas ele achava hermenêutica para entender lei para entender profeta para entender tudo tá ali no caminho de Emmaus ele chega a explicar aquelas pessoas que iam para Emmaus explicando as escrituras e quando ele parte o pão as pessoas entenderam que era ele mas ele sumiu da visão das pessoas né e eles entenderam e disseram assim mas olha como ardia o nosso coração quando ele nos explicava o que as escrituras diziam dele não é porque a palavra também diz que quem está em Cristo é nova criatura sabe quem está em Cristo é uma nova criação há uma nova humanidade sabe para quem está em Jesus nós nós também somos filhos e filhas amados e amadas de Deus não é em quem ele também tem grande alegria sabe não se esqueça não se esqueça ouça Deus dizer eu te amo meu filho você é meu filho amado em quem eu tenho grande alegria em quem eu me compraso porque Deus vem em nosso socorro em muitos difíceis momentos da nossa vida eu atravessei já várias tempestades mas no momento mais difíceis da vida eu escuto a voz no meu coração essa epifania dizer eu te amo meu filho João Davi você é meu filho amado portanto a minha oração é vem Espírito Santo vem me visitar Espírito Santo vem falar do amor do Pai por mim Espírito Santo vem me tomar nos braços e e vem Senhor vem a nós o vosso reino porque nós temos um lugar no reino porque Jesus Cristo é o nosso Senhor nós nos transformamos num Cristozinho aqui no mundo quando nós andamos assim com o coração cheio da paz do amor de Deus do Espírito Santo da bondade do perdão Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições não conheço ninguém que não as tenha atravessado mas ele disse tem de bom ânimo porque eu venci o mundo também ele está dizendo assim olha no mundo você vai ter aflições mas tenha certeza que eu te amo esse é o bom ânimo que nós devemos ter porque Deus é um Deus que é cuidadoso que é afetuoso que é amoroso que é generoso que é gentil que é gentil e que sabe amar ele é bom e sabe amar portanto nos seus momentos de crise nos seus momentos de angústias nos seus momentos de depressões nos seus momentos de dificuldades e dúvidas suplique a Deus ore visita-me Senhor vem derrama sobre mim vem sobre mim o Espírito Santo eu creio Senhor tem um versículo que fala de que Jesus falou a alguém tu crees que isso pode ser feito esse milagre e a pessoa respondeu Senhor eu creio mas ajuda-me na minha incredulidade eu creio Senhor mas ajuda-me na minha incredulidade então ore como você estiver quando você estiver aonde você estiver do jeito que você quiser calado em silêncio ou em voz alta no silêncio do seu quarto ore e peça vem sobre mim o Espírito Santo Senhor e ouça no seu coração a voz de Deus dizer você é meu filho amado você é minha filha amada em quem eu tenho grande prazer em quem eu tenho grande alegria espero que essas palavras recorrem no seu coração para a honra glória e louvor do Santo Nome de Jesus Cristo o nosso Senhor para a glória de Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Amém Amém